Não sei Eu só sei que ela se foi Meu coração Eu preciso do seu amor Paixão forte me domina Agora que começou Não sei mais como terminar A roda minha seja Mesmo que doa Maria 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 E aquele ar é Eu E aquele ar er�� Não sei Só não sei Quem sabe foi Eu sei Que tudo vai Hoje eu posso cantar meus alunos, meus discos e quintos Hoje eu posso cantar meus alunos, meus discos e livros E nada mais As vezes a gente acaba que esquece que todo bem que a gente faz retorna Toda gentileza que a gente faz retorna Acho que a gente consegue mudar o mundo, se a gente consegue ser gentil com o vizinho Se a gente consegue ser gentil com o amigo Porque aí o amigo vai querer ser gentil também Porque ele sentiu a sensação boa de se receber gentileza E aí a gente vai dominar o mundo Aplausos Aplausos